Fala meus queridos inscritos, tudo bem com vocês? Aqui é o Mike e bem-vindos a mais um vídeo de atualização do Pixelmon. Saiu uma atualização hoje, agora há pouco, né? Então bora lá, bora ver o que tem de novo aqui, né? Para começar a história, não vim, não veio muitas coisas, só mais umas correções de bugs. Bastantes bugs corrigidos, pessoal. Eles estão trabalhando duro nessa parte, né? Teve bastantes problemas de atualização, da primeira atualização que adicionou aqueles pokémons novos, tudinho. Então eles vêm corrigindo essas coisas, aparentemente eles estabilizaram bem, porque saiu daquele ícone de bug, agora tá no normal. Então é uma versão mais estável de tudo isso aqui. O que adicionou de novo hoje aqui? Quatro novos pokémons e regras de batalhas que mudaram um pouco aqui, que tem bastante coisa nova nas regras de batalhas, que são coisas bem interessantes aqui para a gente, que faz mapa e tudo mais. Vamos mostrar rapidamente para vocês a questão logo das regras de batalhas, que foi o seguinte. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, NPC, Battle Rules, beleza. Aí ele foi adicionando aqui Full Help, porque é para você, os pokémons iniciais, aquela parada, né? Foi forrar o cláusulas de batalhas, tipo Battle Pass, você tem uma cláusula para o Battle Pass, para o... para as outras coisas aqui, né? O Infusion Cloud, Invasion Cloud, Inter Cloud, e várias cláusulas aqui que eles colocaram. Isso aqui, pessoal, posso fazer um vídeo mais a parte, mais detalhado, é porque é uma coisa mais chata isso aqui, né? É bem... bem detalhadozinho as coisinhas aqui. Aí, botaram aqui a quantidade de pokémons que você pode ter, se eu quiser uma batalha só com dois pokémons, vai poder ter, o máximo é seis. Aí, o single play ou o double, né? Eu vi também tem regra para o aéreo aqui, Sky Battle, tem agora o Team Preview, que isso vai ser bem interessante isso aqui na hora que você for batalhar. Deixa eu ver se vai mostrar aqui, beleza. Se eu atacar a pokébola, já vai mostrar hostinho e direitinho, né? Não sei se já mostrava isso aqui antes ou não. Então, e eu já aqui, eu posso selecionar qual pokémon eu vou iniciar, né? Tempo, eu quero começar com a Bom Manu, que é um novato. Confirme. Beleza, já começa com ele. Deixa eu usar o meu power e não sei o quê aqui. Pronto, já caiu já. Então, essa é uma das novidades. Isso é bem interessante, pessoal, e principalmente essas regras de batalhas aqui, que vai ser uma coisa que eu vou utilizar na fase 2 do Mega Showdown, pra fazer as batalhas ali na arena, né? Vai ser bem interessante isso aqui pra gente, porque eu vou levar até o episódio 16 com aquele Pixelmon fake lá, e depois a gente volta pro Pixelmon original, porque já tem bastante coisa interessante aqui, bastante pokémon novo. E os pokémons adicionados foram o Bronzong, Bronzong, Snowver e Abomasnow. Muito legal, gente. Abomasnow, que é um dos aqui que eu curto pra caramba da 4ª geração. Quer dizer, a 4ª geração, eu sou fanboy pra caramba dela, né? Mas primeiro, vamos começar pelo Bronzong, pessoal. Olha que coisinha fofa, na moral. Esse que ficou hoje, hein? Eu gostei da animação dele, pessoal. Teve uma das últimas atualizações que eu não gostei muito de como ficaram, mas esses aqui estão bem feitinhos, mesmo. Olha só de bichinho balançando. E tem o Mega Blastoise lá no fundo, ok. E o Bronzong, pessoal, que é a evolução dele. Ambos são pokémons tipo Steel e Psíquico. Então, né? Bem legal a combinação de tipo. Bem interessante o Bronzong, porque esse seno gigante é bem molado. A versão Shiny dele também tá bem interessante. E aqui é a forma G-enormals dele, né? Pra vocês darem uma olhadinha aí qual o tamanho máximo que vocês podem encontrar ele planando por aí. Eu não me lembro de eu ter olhado onde ele vai nascer. Provavelmente vai ser Extreme Rules, que geralmente esses pokémons é por lá. Mas tá bem interessantezinho ele. Ó, tem uma folha na parte de trás dele, parece, né? Às vezes uma folha. Olha ele balançando aí. Você fica meio tanto olhando pra ele, fica. Mas tudo bem. E o Bronzong também é o máximo dele. Eu achei que ficou pequeno, pessoal. Ali ele tá um pouquinho aumentado por causa do NPC Custom. Mas o tamanho máximo dele aqui é esse aqui. Eu pensei que poderia ser um pouquinho maior. Em comparação à evolução do Bronzong aqui, ó. O Bronzong parece ser bem maior que ele. Então, acho que, sei lá. Mas pra frente possa ser corrigido. Ou não, não é mesmo? Aí a gente tem aqui os lindão, pessoal. O Snowvel, velho. O Snowvel é normalzão. Olha que coisa linda, na moralzinha. Ficou muito interessante ele. Essa animação dele também tá genial, na moral. Ele aí balançando. Vai ser um dos Pokémon que eu vou pegar com certeza, pessoal. Porque eu curto essa combinação de gelo e grama. E tem o Snowvel aqui e Shine. E eu tomo meus gelos enormes dele. Velho, fica muito legal. E o Shine, pessoal? Olha esse azulzão. Esse azulzão é lindo demais de Shine, na moral. Ficou muito legal. Eu me lembro de uns episódios bem interessantes com o Snowvel e o Abouma Snow. Velho, muito legal a animação dele correndo. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Vamos lá, corre, meu filho. Ah, ficou legalzinho. Ele parece também o Bugadinho, sei lá. Tá meio estranho ainda ele andando. E depois veio o Abouma Snow. Ele aqui ficou bem debaixo da terra, mas tudo bem. Que, velho. Abouma Snow... Mais linda aí acho que é a Mega Abouma Snow. Que fica bem parruda mesmo. Fica uma coisa louca lá. Mas a gente tem essa daqui, a Shine dele, velho. Linda demais, na moral. Eu quero um Shine do Snowvel. Eu tenho que arranjar um Shine na vida, na moralzinha. Porque o Bicho fica lindo pra caramba. Olha essa traseira dele também. Mano, é um tipo de Pokémon que eu gosto muito, muito mesmo que esse aqui. Mas houve coisa também diferente. Na hora que você for tirar uma fotografia, quem usa essa máquina aqui, ó. Eu não sei usar ela direito. Eu acho que eu tenho que estar com um rolo de filme na mão. Deixa eu ver se eu consigo usar ela aqui, que eu nunca usei. Pra valer. Aí a gente bota aqui ela, né. Beleza. Tirei a foto dele. Agora o íconezinho, a gente tem um ícone especial. E quando a gente conectar ele no quadro de fotografia, no Paint aqui, né. Vai estar mostrando a textura como se ele estivesse realmente com a textura de Halloween aqui, ó. Vai ficar bem mais interessante. Diferente do que era antigamente que não mostrava. E essa aqui também é a textura de Halloween, pessoal. Tá bem louca, na moralzinha. Velho, tá louco demais. Se bateu a Shine dele, deixa eu ver isso. Não, não. Eles não adicionaram a Shine de Halloween, não. Ainda não, se eu não me engano. Mas isso aqui foi uma coisa de atualização bem interessante. Antigamente você trava a foto e não aparecia. Ih, pessoal. Eu olhando aqui, pegando os Pokémon que eu tinha aqui. Apareceu uma coisa bem interessante. Olha só esse Snorlax. Ele tá redondo. Não era pra ele estar redondo, porque não teve o update oficial do Snorlax. Aparentemente eles colocaram por erro ou algo do tipo, assim. Mas a gente tá com o Snorlax redondinho aqui, show de bola. Eu tinha visto isso fazendo o meu mapa, editando o meu mapa lá do Galacticraft. Vai ter umas paradas meio diferentes lá. E velho, do nada aparece um bicho desse. E ele tá lá, redondinho. Eu fiz, mano, tem alguma coisa errada. Eu fui olhar todos os históricos de atualização. Não tem nada falando do Snorlax. Aparentemente ele se arredondou sem conta própria, né? Coitado. Mas foi bem interessante isso. Uma coisa que, ok, né? Eu não sei se outros Pokémon aconteceram isso com eles. Eu procurei alguns que tinham uma modelagem parecida com a do Snorlax antigamente. E pelo que eu vi, só o Snorlax tá desse jeitão aí. Redondão, show. Mas é interessante isso, legal, gente, pra gente. Dá pra ver como é que eles vão ficar. Deixa eu botar a versão normal deles, showzinho aqui. E tá redondão aí na moralzinha. Eu achei bem interessante isso. Ô, louco, pessoal. Tava tendo uma ideia aqui. Já que ele é gordão. O Abomarnow também. Dá pra fazer um time só de Pokémon gordo. Bota Abomarnow, Snorlax, Rariama. E outros lá. Mas o Ilord, talvez. Faz aí um Pokémon de time parrudo. Bem gordão mesmo, né? Faz um time bem legal aí. Deixa aí nos comentários. Vai ser bem interessante aqui pra gente. Mas, pessoal, essa foi a atualização de hoje. Não teve lá muitas coisas. Eu sei que todo mundo tá meio que esperando aquela atualização com o Aceus, com os lendários, com a remodelagem do Charizard, com o Blaze e tudo mais. Que eles liberaram em trailer. Mas eu acho que foi meio que o erro deles liberarem muita coisa em trailer. Já que não ia liberar tão rápido assim. Mas é aquela coisa, gente. Paciência, porque uma hora tudo sai aqui pra gente. E a gente vai curtir nós. E, pra deixar um recadinho pra vocês. Galacticraft tá chegando no canal. Vai ser uma série bem legal. Uma série com o Pixelmon. Provavelmente eu comece ela em live. Então, aguardem aí, né? Tá bem interessante ela. Então, pessoal, até a próxima. Deixa seu like aí pra ajudar a gente. Se não é inscrito, se inscreve aí. Que isso vai ajudar bastante. E fui!